Opa! Tô aqui no início do vídeo pra falar pra vocês, se você quer que tá ganhando código e diamante de graça Vem aqui no comentário fixado do meu vídeo e aproveita e entra nesses dois primeiros sites que tem pra vocês Sim, os dois primeiros sites, só você entrar no primeiro e no segundo aí rapaziada Aproveita agora, tem lá código pra vocês e tem diamante de graça Então entra nos dois sites e aproveita, heróis, bora pro vídeo Oi gente, eu sou o Jotinho e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Então rapaziada, dessa vez a gente vai testar o novo evento aí do Magias Premiárias Que é o evento da calça angelical, tá? Eu já tenho a calça aqui Mas eu vou tá mostrando pra vocês como vocês conseguem pegar a calça aí no primeiro giro Que vocês vão conseguir pegar ela totalmente de graça Eu vou tá dando dicas pra vocês conseguirem pegar a calça angelical de graça Sem precisar colocar diamantes no seu próprio gosto Então você vai descobrir como vai ganhar diamantes de graça aqui E vou tá dando dicas aí de como vocês conseguirem a calça angelical através de código, tá? Então assiste o vídeo aí até o final pra você entender tudo Mas antes de tudo rapaziada, desafio você deixar o like, se inscrever aqui no canal E ativar o sininho aí com o seu dedo midinho aí em 5 segundos Se você conseguir eu tô dando cedo diamantes Vamos lá 5, 4, 3, 2, 1 Se você conseguiu, comenta seu link aí embaixo E se você quer ganhar agora, rapaziada, código de diamante Faz o seguinte, me segue aí no Instagram E curta essa foto que tá aparecendo aí na tela Que eu vou dar código pra você no meu Instagram, beleza? Então já vai a primeira dica pra vocês aí Instagram tá na tela, tá na descrição, aproveita lá, beleza? Bom, rapaziada, eu tô aqui no Free Fire Então aí vocês sabem que hoje chegou o evento do Magias Premiadas Tá a calça angelical aqui E eu vou tá dando algumas dicas pra vocês, tá rapaziada? Bom, vamos primeiro aqui procurar o evento Eu já tenho a calça angelical da segunda vez que ela veio, tá rapaziada? Então, pra mim não precisa ter aquele Ah, eu preciso pegar a calça angelical Não, mas eu vou dar algumas dicas pra vocês Aí de como vocês podem tá conseguindo, tá rapaziada? Bom, a primeira dica é vocês conseguirem pegar aqui no evento Magias Premiadas no giro grátis, né rapaziada? Pode entrar um print aqui Disso aqui E aí, rapaziada, tem como vocês conseguirem pegar no giro grátis aqui, ó Magia Simples Grátis Bom, essa aqui é a dica que eu dou pra vocês É só clicar e rezar, mano Isso aqui é a coisa mais difícil que vai vir Que vai dar pra vocês pegarem, tá? Bom, Jotinha Qual desses aqui eu vou tá utilizando? Bom, as chances aqui, ó Menores chances, tá rapaziada? E maiores chances, tá rapaziada? Bom, o evento Magias Premiadas Pra quem não sabe Ele é baseado em você pegar esse diabão aqui A calça angelical é mais com detalhe, tá rapaziada? Então a dica que eu dou é Vai tentando pegar aqui no de 40, rapaziada? Vai focando pegar no de 40 diamantes Olha só, de segunda eu já peguei o diabão aqui Nem precisou tá colocando aí Há muita na chance, nem nada, né rapaziada? Foi bem tranquilo Foi bem fácil, tá rapaziada? Óbvio Você pode tá tentando pegar aí no outro Pode sim, tá? Mas ó aqui, histórico, tal Beleza Vamos ver aqui Cadê as premiações? Aqui ó, premiação, tá? Tem o pacote samurai Que ele é o melhor item do evento, né? Vocês tão vendo Depois a calça angelical masculina e feminina E aí depois vem outros itenzinhos aí, né rapaziada? Bom, vamos testar aqui o evento Eu testei já de correto Eu vou testar aqui, ó Magia Complexa Vocês viram que não compensa, né? E aqui você pode upar O máximo Aumenta o máximo de chance da premiação em 10% Ou seja, você gastando Aumentando mais 10% Aqui você pode ter mais chance De ganhar aí algum item, tá? A dica que eu dou é, rapaziada Vai no de 40 Aí, tá? Não precisa que vocês uparem ali Vai tentando pegar no de 40 Porque o quê, rapaziada? Porque o de 40 Ele tem chance sim De vir a calça angelical Vocês viram que teve chance De pegar o diabão, né? Ali de primeira E a calça angelical tem chance De vir no de 40, tá? Então vocês vão gastar menos diamantes Que o normal aí Pra tentar pegar, tá? Não precisa você ficar upando E vir naquilo de 240 Porque não compensa Vocês viram que eu coloquei 240 E viu caixa de arma Então, meu parceiro Não compensa, né? Rapaziada Olha só, tá? Mas, Jotinha Você vai pegar a calça angelical aqui? Não, tá? Essa é a primeira dica Que eu dou pra vocês Segunda dica é, rapaziada Vocês Precisam ganhar diamantes Fez um código, né? Tropa Então, pra quem não sabe Eu sou parceiro da Smiley A Smiley A irmã da Codeguim Inclusive, se você quiser comprar Seus diamantes mais barato aí Vai aqui na descrição do vídeo Tem o link da Smiley, tá? Você compra diamantes mais barato Na própria joga Cheia do Free Fire E, além disso Você pode estar ganhando aí Bônus na sua recarga, tá? Rapaziada Você paga de diversas formas E lembrando Se você pagar no boleto Lotérica Vai cair praticamente na hora Como se fosse um cartão de crédito Então, mano É muito bom Na Smiley Primeiro link da descrição, tá? Bom Jotinha, onde é que eu vou conseguir Estar pegando esses Codeguim aí Da Smiley Bom, rapaziada Pra quem não sabe Eu solto o Codeguim Lá no aplicativo Chamado People, tá? Mas, Jotinha, o que é o People? Eu vou deixar o link dele aqui No comentário fixado E descrição do vídeo, tá? Pra vocês Vocês vão baixar o aplicativo do People E em seguida Vocês vão fazer o quê? Vai abrir o aplicativo Aí no seu celular Você pode entrar Com o Facebook Ou com o e-mail Tá, rapaziada? Então, eu vou estar entrando aqui Na minha conta Rapidão Pra mostrar pra vocês Como funciona, tá? Bom Entrei aqui numa conta Usando o Facebook Tá aí Aqui, ó Aparece, ó Quem tiver o People? Aí você vem aqui Se alguém convidou Para adicioná-lo Ajuda a completar Os desafios E tals Vocês podem pular Isso aqui É tranquilo Tá, rapaziada? Bom Vocês colocam Que vocês têm interesse Aqui de ver No aplicativo Vocês vem e coloca Videogame Tá, rapaziada? E aí depois Vocês podem vir aqui, ó Brinquedos E jogos E dar um próximo também Tá? Bom Aqui vocês vão encontrar Logo o meu perfil Siga os seus usuários Tá? Vai aparecer o meu Logo de cara Pra vocês aqui Mas como eu tô mandando Meu link Aí já vai aparecer Tranquilo Aí você vai seguir Meu perfil aqui Você vai dar um continuar Tá? Bom Vocês podem ver, ó Clicando aqui Precisar JFF Vocês vão encontrar O meu perfil Tá? Você vem pesquisar ali Caso não apareça O meu perfil Logo do início Você coloca aqui O JFF Vai aparecer aqui O JFF Vocês vão me seguir, tá? E aqui no Pippo Tem a abazinha aqui, ó Free Fire, tá? Rapaziada E aqui vocês podem salvar Essa abazinha aqui, né? Você pode adicionar Essa coleção pra vocês E aqui tem, olha Ganho código E aqui eu sempre tô soltando Codiguinho, ó Tem muito código aqui Tem código aqui também Olha só Mano, tem muito código aqui no Pippo Óbvio Esses aqui já estão usados, tá? Então Antes de sair o vídeo Eu vou tá postando mais código aqui Então vocês podem vir pegar E aproveitar aqui no Pippo, né? Vocês podem, ó Seguir a coleção aqui em cima Clicando e seguindo Porque vocês recebem as notificações De quando eu posto a código aqui no Pippo Pra vocês, tá? Além disso Tem várias outras paradazinhas Bem da hora aqui no aplicativo Beleza? Mas já tinha, você falou que ia dar outras dicas Olha só A segunda dica É você me assistir as lives Lá na Twitch, tá? Pra quem não sabe Eu faço live Mas já tinha Você falou que ia dar outras dicas Bom, rapaz A segunda dica É você assistir minhas lives, tá? Vai lá na plataforma Que eu faço lives O link dela tá aí No comentário fixado Que é a roxinha lá, né? Vocês sabem qual é Que a Laude faz live lá e tals Então você vai lá, tá? Vai aqui O link tá no comentário fixado Se você clicar lá e me seguir Precisa pro JFF lá E lá também tá rolando Nas minhas lives, tá? Rapaziada A calça angelical de graça pra vocês Eu vou tá dando pra vocês inscritos A calça angelical lá A gente vai tá fazendo X1 apostado Meu parceiro Vai ter muita coisa da hora Então só você vir Ou aqui na descrição do vídeo Ou no comentário fixado E aproveitar agora também Tá, rapaziada? Então, meu parceiro Essas são as dicas Que eu tenho pra vocês Tá, rapaziada? Sobre a calça angelical Quando eu peguei a calça angelical Eu gastei mais de 8 mil diamantes Mas eu já consegui pegar A calça angelical aí, rapaziada Gastando 400 diamantes Em contas de amigos meus Tá, rapaziada? Então foi bem tranquilo É, mano A calça angelical é bem fácil Vocês conseguirem, tá, rapaziada? Porque muita gente Vai tentando pegar Utilizando aí muitos diamantes E acaba Gastando diamantes Mas sem necessidade Tá, rapaziada? O evento Magias Premiárias Ele é baseado em você pegar O diabão, né, rapaziada? A calça angelical Ela é só mais um Um item a mais Aí no evento, tá, rapaziada? Então, meu parceiro Foca aqui, ó 40, tá, rapaziada? Vai tentando pegar Achei que vinha até agora, meu parceiro Agora deu um Vapo aqui, meu Só você testar aqui E tentando pegar No D40 Que você vai ter mais oportunidade De ganhar a calça aí E não vai ter nenhum problema Aí depois de achar De amor, beleza? Então aproveita também Achei que eu escutei pra vocês E é isso, rapaziada? Obrigado a todo mundo Que assistiu o vídeo Até aqui Aquele abraço Valeu Falou E fui Fui